E aí seus bisbórias, eu sou o Niflid E eu sou o Niflid E hoje a gente veio falar com você, você e todos você Sobre a Bienal do livro Que foi muito legal Sobre o que começar, velho Vou começar com o lugar onde a gente ficou Lá na Tia e no Eric, né Lá sim, tinha um cafezinho da manhã Era muito bom que eu comei essa conversa Almoços deliciosos Bolinho toda hora Terminava lá, uma tia já fazia outra Terminava o almoço também Daí já vinha o cafezinho com o bolinho Cara, assim, ó Nota dessa, a excepção aí do lugar que a gente ficou Ficaremos mais vezes Ó, mas vamos para a Bienal em si Nesse vídeo não vamos mostrar as coisas que a gente comprou na Bienal Se vocês estão afim de ver as coisas que a gente comprou na Bienal A gente faz outro vídeo Beleza? Cara, muitas novidades pra contar pra vocês Mas eu não sei se a gente vai falar nomes e coisa, não Não, né Não, tá Sem nomes Sem nomes E vamos lá, então Passo a palavra para Evesel Então vamos começar sobre o primeiro dia, né A gente foi, ó Pra início de conversa A gente foi sábado Domingo Segunda Quarta E daí quinta e sexta a gente não foi E a gente foi no sábado E domingo a gente não foi Então a gente foi bastante dia até Então vamos começar pelo sábado Primeiro sábado A gente não foi na terça? É, sim, sim Terça e quarta a gente só não foi Quinta e sexta É, sim Peraí, deixa eu dar uma fungada Tá, então começando por sábado A gente foi Nossa principal Meta Meta Alguma pessoa com certa influência Nas redes sociais Ou alguém que queira fazer isso E que queira ser escritor, né Não adianta Ah, não Eu quero fazer um livrinho de youtuber Genérico Não, cara Se tu quer ser escritor mesmo Isso é coisa que escritor faz Procure no Google Book Proposal Como fazer Faça o seu As editoras ficam bem mais felizes Do que receber originais Se elas receberam originais Não vão ler É, não Pra quem não sabe o que é o original O teu livro Todo impresso Não, não chega lá com teu livro todo impresso Tem que ter uma proposta Mas a proposta ali Com as redes sociais Com a sinopse do livro Os personagens Com o resumo do livro Cara, dá um trabalhão Dá Mas enfim Vai com isso Que pelo menos com a gente Foi sucesso Daí a gente Primeiro dia A gente foi muito bem vestido Tanto é que as pessoas achavam Que a gente tava de cosplay Sim Aí a gente ficou de falar A gente não falou pra ninguém Que a gente tava de condiola E lemon sneak A gente viajou Mas enfim Eu tava com essa mala E tinha Pega ali Pra mostrar E daí aqui Eu deixava os book proposals Enfim Vai lá, continua Tá, então A gente tirou o dia pra isso Então fui até o stand Da Editora Coerência Mais uma vez Muito obrigado Editora Coerência Deixei os livros Lá E a gente foi atrás Da Da editora E chegou lá Já tinha alguém pra comprar Né, já tinha umas duas Três pessoas O sábado foi dia sim Que eu mais vendi E mais assinei livros Também Eu ia falar Que o pessoal mais pediu foto Mas não foi esse dia E Tá Daí a gente foi atrás Das editoras A gente foi nas maiores editoras Né E E fomos entregar E cara A gente chegava A gente não, né Ele chegava falando Porque Eu não Sei lá Eu tenho uma fobia social Que eu não consigo Falar com as pessoas Se eu falo Me dá uma reação alérgica É sério É sério Já vamos chegar lá Bom Chegava Abordava Mas cara Eu não sei como ele consegue Ficar assim Com essa reação alérgica Porque pra mim É muito fácil Fazer isso Sério Mas Enfim Daí chegava lá Conversava Tinha pessoas Que se Tinha editoras Que se interessavam Mais que as outras Obviamente Mas No mais Todas Foram muito legais Com a gente Todas Todas as editoras Que a gente deixou O book propôs Foram muito Interessadas Ficaram Muito interessadas Foram muito Atenciosas Cara Olha aquele gato Tem um gato ali Gato branco Pelhado É muito alto Pelhado ali É Continua E E é isso A gente falava Que a gente tinha um canal Com mais 140 mil inscritos E tal Que a gente Que nós não éramos Youtubers Querendo ser Escritor Nós éramos Escritores Que por coincidência Tem um canal no Youtube Bem sucedido Então Isso gerava Um interesse Por parte das editoras E Foi muito legal O pessoal nos acolheu Nas editoras E é isso E a gente ficava passando De De vez em quando Na Na editora Coerência Um leitor Mandava mensagem E tal Eu passava lá Pra assinar os livros Que Tinham sido Vendidos Pra tirar foto O pessoal Outra coisa muito importante Que agora Quero frisar aqui Caso tu não nos siga Nas redes sociais Seria muito importante Se tu nos seguisse Isso ajudaria Bastante No nosso trabalho Cara Você não tem noção Como as pessoas Prezam Números É verdade Querendo ou não Números Então Eu vou fazer esse pedido Pra vocês Se tu não nos segue Nas redes sociais Vai estar aí E por favor Nos sigam Principalmente No Instagram E no Twitter No Facebook Não é tão relevante Mas Se possível Também Mas Instagram e Twitter Seria muito legal E pior que Facebook é o lugar Que eu tenho mais influência E é o que o pessoal Tá mais parando de usar Então Instagram e Twitter Por favor Sério Continuando Sábado Foi um dia Que cara A gente ficou Muito surpreso Com a repercussão Que a gente tinha Das editoras A atenção Que elas tinham Com a gente E o interesse E o pessoal Nos reconhecendo Também Muita gente Nos parou Só que Tem uma coisa Também Uma coisa A gente chegou Num lugar Que eu não quero Citar nomes E aí A gente chegou lá Que na real Era um stand E tinha um editor Lá dentro Que nos fez Ficar esperando Mais de uma hora É foda isso A gente chegou lá A gente falou Com o pessoal Dessa Dessa empresa E daí eles Ah não Vou providenciar Aqui pra vocês Essa editora Não sei o que Os caras foram Bem gente fina Ah espera aí Não sei Aqui ó Frisando Eles não tinham Stand lá dentro Eles não tinham Stand Eles estavam Sem stand Estavam Num stand De uma Outra rede E é uma editora Que a gente gosta Muito Dos livros deles Do trabalho Que eles fazem Os livros em si Não são tão bons Que eles publicam Mas Cara Os caras cagaram Pra nós Entendeu Eles Cara A gente foi Muito mal Atendido Por eles É uma editora Pequena Que nem tinha Stand lá E os caras Se achando Não E outra A pessoa lá Que aquela mulher Pegava e falava assim Ah eles já vieram E daí a gente Não Não Espera um pouquinho Vou falar com ele agora Não A mulher foi muito atenciosa Só que o editor Dessa editor O cara foi um cuzão Velho Sim Não vou mais comprar livros De lá Tava dando vontade De falar Mas não vou falar Mas Fazia propaganda Gratuita Às vezes Pros caras Que eram bonitos Livros Muita propaganda Nós não vamos mais A gente ficou mais de uma hora Esperando Em pé Nem pra chegar lá E falar assim Cara Não estamos interessados Não Nos deixaram lá plantado Esperando O segurança Tava com pena Da gente Já A gente fez amizade Com segurança E outra Cara A pessoa ia Chegar Quando ela chegava Pra conversar com a gente Sempre tinha uma ou duas pessoas Pedindo pra tirar foto E ela viu Que a gente era alguém Com certa relevância E ela também Ela tava muito desconfortável Em ver a gente Esperando tanto tempo E detalhe Esse tempo que a gente Ficou esperando Também Vieram dois leitores Compraram né Os livros Daí eles tinham que ir Até a editora Coerência Me trazer os livros Pra eu assinar ali Entendeu Tipo Ah foi bem tenso Cara Fiquei muito decepcionado Minha vontade Já era de chorar Na boa Porque Era o editor Que eu mais queria largar Mas Enfim Domingo então A gente Continuou esse trabalho Tendo em vista Que a gente Ficou uma hora Esperando Pra aquela editora A gente perdeu Muito tempo Com isso Daí domingo também Tiramos o dia Pra fazer essas coisas Então pessoal Como eu disse pra vocês Caso vocês queiram Fazer essas mesmas coisas Que a gente Cara Tem que fazer um Book Proposal bonito Tem que ir bem arrumado Tem que saber conversar Com as pessoas Isso é muito importante Tudo isso Faz parte de um conjunto Então cara Se tu é como ele Tem poder social Tem alguma pessoa Pra falar contigo Por ti Pra Ou então Sei lá Faz um curso de oratório Alguma coisa assim Porque Isso é muito importante Saber conversar Saber vender teu produto Digamos assim Continuando O domingo também Foi um sucesso A gente Foi muito legal Legal mesmo Mas foi só isso A gente só foi pra entregar Só foi pra entregar E eu pra vender os livros Assinar Toda essa coisa E aí Terminaram Teus Book Proposal Porque O cara que fez O Book Proposal Vou dizer assim Mesmo porque A gente pagou O caro ainda Pelo serviço A anta do cara Pegou E fez Dois Book Proposal Dele juntos E encadernou em um só Então ou seja Ele perdeu dois Book Proposal Ele entregou oito E eu entreguei dez Mas já vamos chegar lá Eu tava com dois Daí no No domingo A partir do domingo No final de domingo Ele ficou sem nenhum Book Proposal E eu tava com dois Ainda pra entregar Aí depois foi Segunda Segunda foi o meu lançamento Segunda foi o meu lançamento Então a gente foi mais tarde Porque era seis horas A gente chegou às quatro Porque eu tinha Minhas amigas Que iam lançar livro também E outra Foi pior dia de todos Não, foi pior dia Choveu Fez muito frio Muito frio Eu passei muito frio lá Eu tava de terno Passei muito frio lá Não tinha ninguém Na Bienal Tava bem vazia mesmo Foi o dia mais vazio Da Bienal que a gente foi É, eu ainda Eu tinha uma hora, né Do horário Eu vendi onze livros Tá ótimo, né, cara Tá ótimo Na do Rio de Janeiro Eu tinha vendido dez Em uma hora E tava lotado, né Ali não tinha ninguém Eu vendi onze Cara, foi o único dia Assim, que choveu Choveu muito E fez muito frio Então, daí Não vou dizer que flopou Porque vendeu bem, né É, sim Mas a Bienal Aquele dia tava flopadinha Não tinha ninguém, velho E daí foi nesse dia Que a gente conheceu a salinha Foi, né É Foi, porque a minha amiga Escritora também A Jardina Alana Me falou que tinha uma tal Sala dos escritores Que os escritores Podiam ir lá Tomar café Que ela conheceu Várias escritoras Tipo a Atleta Rebouças A FML Pepper E tal Eu quero conhecer Essas pessoas também E daí ela me apresentou Essa salinha Que o pessoal da imprensa No caso, ele tava O crachá da imprensa Podia entrar junto Se tivesse um autor Então a gente Focou os próximos dias A ir para esta sala Então teve a terça-feira Que foi um dia muito legal Terça-feira Primeira coisa que a gente Chegou lá, né Eu, Edu e a Keine O que a gente vai fazer A gente foi na salinha Dos escritores Tomando um cafezinho Tomando um suquinho Cara, e ó Bienal Foi muito legal Essa salinha Tirando aquele último dia Que você sabe o porquê Não Penúltimo dia É Todo mundo pode ser A gente vai chegar lá Mas enfim Aí pros profissionais lá Que era o Carinha Eles De eterno Lá E tudo Ah, muita gente fina O cara que fazia o cafezinho E tal Fiz animizade com todos eles Que estavam lá Mas Bom, chegamos lá Tomamos um cafezinho E tal E aí O Edu pegou e fez assim Cara, tirou uma foto Meia com o Maurício Gomidi Quem é esse cara? Ele é um escritor Que eu acompanho Muito É só o escritor Que eu mais queria conhecer Na Bienal O cara entrou lá O cara entrou lá Ficou na nossa frente Beleza Só deixa o cara Terminando de conversar A gente ficou lá um tempo E aí não lembro O que a gente ia fazer Que a gente tinha que sair Aí A gente tinha que ir embora Ah é Já tinha dado o nosso horário Daí o Edu falou Ah, se eu tirar uma foto minha Com o Maurício Gomidi Então Aí beleza Daí o Edu foi lá Pediu pra tirar foto com ele E aí E aí Enquanto eles estavam caminhando Lá pro Pro fundo Das fotos Da Bienal Que foi lá Que ele tirou a foto com ele O Maurício Gomidi E aí ele começaram a conversar O Edu disse Ah, eu sou escritor independente Que nem tu no começo Começaram a conversar E aí ele ficou bem interessado Assim O cara muito Muito gente boa Muito gente boa O cara assim Humilde Nota 10 Que amizade Que a gente fez Ó Cara que Uma amizade que eu quero levar Pra vida toda Sim Maurício Gomidi Muito parceiro Cara Foi muito legal E aí começou a conversar com a gente Perguntando o que a gente fazia E tal Até que a gente chegou No ponto que a gente tava Falando sobre os book proposos Eu mostrei pra ele O meu né Que a gente falou Sobre os livros e tal Ele super atencioso Ficou ouvindo E Daí ele Ele falou Que podia nos ajudar Da maneira que ele podia Nascer empreitado E tal Falou pra Pra gente passar Em certas editoras E tal Que ele Falou Ah tem tais editores Vocês podem trocar uma ideia Com eles Porque eu sei que são São caras aí Do nicho de vocês E nisso chegou Outra escritora também Que é a Tamis Luciano Que é da Vamos falar o nome Deixa eu ver Podemos falar o nome né Da Qualis Editorial Que era uma editora Que até então A gente não conhecia Só que A gente tinha ficado Impressionado Com o tamanho do stand Dessa tal editora Que a gente não conhecia Na Bienal E também Com a fila De uma escritora Chamada Nana Simons Que tava gigantesca E ela era dessa editora Então parecia que eles tinham Um trabalho muito bom né Ao nosso ver E essa Tamis era lá E eu conheci ela Do canal do Youtube E tal Tem várias dicas aí Pra escritores Já publicou Por editoras enormes E tá nessa Qualis E falou muito bem Dessa editora Falou pra gente Dar uma passada lá Falar com Com o editorial Da Da Qualis E foi isso aí Daí eles falaram Eles tinham combinado Com a gente Da gente Falar os quatro Sobre isso né Eu, o Edu A Tamis E o Maurício Falar com a Com o editorial Da Qualis Só que a gente Não podia no dia né Porque a gente Já tava bem Nosso horário Tava bem estourado A gente teve que ir embora E daí a gente voltou No outro dia No outro dia de manhã No outro dia de manhã A gente foi na Bienal E aí chegando lá A primeira coisa Que a gente foi fazer Foi ir até lá Foi ir até lá Só que tinha muita gente É, foi um dos dias Que mais lotou Foi uma quarta né Quarta-feira Cara, foi o dia Que mais pessoas A gente Mais pessoas Nos reconheceram né A gente indo Até lá E vem Ah Nifrida Deixar uma foto Vezel Deixar uma foto Com vocês E assim Muita gente Desde que a gente entrou Até a gente ir lá No stand A gente chegou no stand E daí a editora Chegou lá A gente começou a conversar E aí lotou Velho Lotou assim O stand ele era aberto E era muito grande E a gente tava Mais ou menos no meio E acho que o pessoal Viu que a gente tava Em evidência E começou a brotar Gente Inscrito Leitor Cara Vem muita gente Mesmo E a gente Ficou sem mentira A gente ficou uma hora Só tirando foto Uma hora tirando foto Com a galera Trocando uma ideia Bah foi muito legal Muito legal mesmo Façam mais isso Gente Façam mais isso Quando É não precisa ter vergonha Não tem Muita gente Muita gente tinha vergonha Depois mandou assim Ai eu te vi Muita gente Cara no Instagram Ai mas Eu fiquei com vergonha Pensei Não depois eu vejo Daí depois não via mais Porque o evento Era enorme né E aí Tá Depois disso Que foi uma das coisas Mais legais do evento A gente conversou Com a editora Ela foi muito legal Com a gente Também Que ó Também Parabenizar individualmente O editorial da Qualis Que Deu Dá muita atenção Dá muita atenção E Cara É uma editora nova E o trabalho deles É muito bom Muito legal Então fica aí A recomendação Sobre uma editora nova Muito legal Qualis Tá de parabéns E aí Ah conversamos Bastante Com eles Foi muito legal Só que o Maurício Não tava ainda Foi só Eu, Edu e a Thames Aí a gente teve Que ir embora Porque era um dia Que não tava programado Pra gente ir pra Bienal A gente só foi Porque Tinha que falar Com essa editora E tal Foi legal Porque A imprensa Da editora Que Que é muito boa Também Fez uma entrevista Com a gente E tal Cara Foi show Foi um dos dias Mais legais Então a gente Teve que ir embora E na quinta E na sexta A gente não foi Pra Bienal Tendo em vista Que a gente Fazia outras coisas Em São Paulo Também E sábado A gente foi Porque O Afonso Solano Ia pra Bienal Foi A Leia Divulgou assim De última hora Né Tchau Afonso Solano Vai estar lá Vai autografar A partir das três horas E eu sou muito Fã do Afonso Solano Muito fã Assim dele Como pessoa E tal Dos livros Eu não gostei muito Confesso que eu não gostei Muito dos livros Do espadachim de carvão Mas quando a gente Mas quando a gente Dê uma resenha A gente vai falar O porquê Porque ele tá gostando Tá Ele tá gostando Aí Daí Bah Vamos ver o Afonso Solano Que a gente é muito fã dele No Youtube Cara Lá no No dublaralho Com o Gaveta Ele é muito engraçado O cara É muito engraçado Daí eu queria conhecer ele Aí até mandei no Twitter Pra ele e tal E ele respondeu O cara é muito acessível Muito acessível Muito parceiro Só que aconteceu uma coisa A gente tava lá No sábado Na salinha dos autores Tava assim hoje gente Cara Tinha muita gente Foi o dia que mais foi gente E parece que Brotou ao torno nada Porque aquela sala Ficava lotada E nos outros dias Não ficava tão lotada E aí Mas tinha até uma mulher Lá fazer uma entrevista Fazer uma entrevista Na imprensa Lá dentro da sala Lá bem E daí como eu tava bem vestido Ela me chamou Pra fazer Não sei se ela me reconheceu Se ela me chamou Ali Porque eu tava bem vestido Mas a gente fez uma entrevista Mas tem entrevista Acesse o Instagram Tu vai conseguir ver Essa entrevista Ficou bem legal E cara Nessa sala A gente viu o Ziraldo O criador do menino maluquinho A gente viu O Maurício de Souza Cara O Maurício de Souza Só que tinha muita gente Ali na volta Segurança É A gente ficou Fiquei meio receoso De pedir foto Daí de pessoa mais famosa O Cortella O Cortella tava lá O Cortella Que fala assim Você sabe Mas ele deu pra ver Não fui lá tirar foto com ele Mas o cara era muito legal Assim Muito Meio Aquele vovôzão Tiozão Sabe O tiozão O cara ia conversar com ele Uma galera ia conversar com ele Ele ia lá nem saber Se ele tava entendendo ou não Só concordava Com as pessoas Tirava foto Daí com Assim pessoa mais famosa Eu consegui tirar uma foto Com a Thélida Rebouças E eu com o André Vianco Foi bem na hora Que eu fui vender um livro Com o leitor Não consegui tirar foto com ele Até então Tava bem legal Mas do nada Não deixaram mais a gente ficar lá Nos enxotaram Da sala dos escritores A lá que vocês estão fazendo aqui Ele é autor Eu tô com ele Não Minto 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 Eu fui no banheiro Fui no banheiro Que era lá E daí na volta O segurança não me deixou Não deixou entrar Já não A imprensa não é aqui Eu falei Não cara Minhas coisas estão lá Tô com meu irmão Que é autor Ele não A imprensa não é aqui Eu falei Cara tu me viu saindo dali Ele não A imprensa tem que dar toda a volta Lá entra E daí eu dei toda a volta Eles não estavam deixando ele entrar Eles mandaram mensagem Bom cara Não estão me deixando entrar Veio que tá acontecendo Minha maleta tá aí E daí o Edu foi lá E disse Ah Ele tá comigo E daí as pessoas falaram Ah não Não dá Não Tu pode entregar a maleta Pra ele ficar tu aí Eles falaram Ah não Vou sair com ele então Bravo assim né Daí a gente Saiu de lá E não dava mais pra entrar E a gente chegava Tá e aí Agora dá pra entrar Assim horas depois Ah não Ainda não Acho que não vai dar hoje E tinha uma sala do lado Que era sala de imprensa Que era uma sala um pouco menor Mas tinha café de graça Também água E tal E a gente ficou mais por ali Só que começou a me dar Uma crise Muito forte De rinite Cara acho que ele espirrou Umas trezentas vezes Sem mentira Sem mentira Sem mentira cara Espirrei muito 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 Muita coriza Tava horrível Horrível Sinusite Daí eu até fiquei falando pra ele Cara vamos embora A gente não vai conseguir Falar com o Afonso Solano Já era quase umas seis horas Já era seis horas Falei Cara já tô Vem aqui Vamos ficar Vamos ficar E aí a gente ia lá Na fila do Afonso Solano Lembro Ô meu Tomou um café E daí a gente ia pra lá Só que sempre tava cheio Cheio lotado Não dava pra ficar esperando Porque a gente tinha mais coisa Que fazer né Na Bienal E aí Vai o Afonso Solano Sempre ficava lá Tipo um tempão Com cada pessoa Que ia até lá O cara muito Atencioso Com a galera Foi bem legal de ver Sabe Mas enfim Daí a gente tinha Muita coisa pra fazer E não deu pra ficar na fila E a gente ficou na sala Da imprensa E já era umas oito horas E aí veio um cara Dois caras E falaram Ah Nifrid E a Vezel Pô vamos fazer uma entrevista E não sabia que vocês estavam aí E tal A gente Ah beleza Daí a gente Foi ver E os caras realmente Conheciam o nosso trabalho Sabiam que eu era escritor Que eu tava lá lançando A Valsa Eterna Sabiam da trajetória dele Com o YouTube Foi bem legal A entrevista que eles fizeram E daí depois A gente perguntou Ah pô meu Sessão do Sul Que vocês tão fazendo aí E a gente falou Cara A gente veio tentar Fechar com alguma editora E tal A gente tá entregando As propostas dos livros E tudo mais E daí a gente falou Tá meu Mas vocês não pensaram Já em Urgência literária Minha agência literária Daí eu falei Pô tem uma aí Que eu sempre Fui atrás E tal Só que eles só aceitam Submissões através do site Daí falei o nome da agência E daí ele Cara Mas eu conheço O pessoal dessa agência Eles tão tendo um evento Agora Vem Vem com a gente A gente tá indo lá Já apresento vocês Pra gente Então vamos Já que tamo aqui Vamos lá E a gente foi lá No evento Só com o autor Assim Que os caras Eles agenciam os autores Todos os autores Dão muito certo É uma Cara Uma ótima agência E daí a gente chegou lá No evento E eles nos apresentaram Mesmo pra A gente Né Literária E a gente trocou uma ideia Ela foi bem legal Passou o contato Passou o contato dela E tal Pareceu interessado Né Na gente E Ah Daí a gente ficou um pouco Ali no evento Daí meio que tava estourando Nosso tempo A gente teve que sair Daí Eu tive que pegar os livros Lá na editora Coerência Né Tinha um Sobrado Uns dez livros ainda Daí eu entreguei Consegui entregar pra Pan Gonçalves Tava assinando E pra Bel Rodrigues Que elas estavam assinando Pro Bubarim Que tava lá É o Bubarim também Tava lá aleatório Daí entreguei pros três Né O livro Comprei Das Gurias também E daí Fui deixar Um com o Maurício Gomid Né Lá no No stand Da Astral Cultural Que a editora Que ele tá agora E a gente chegou lá E ele não tava Eu não tava mais Porque já tava bem tarde Aí até que chegou Uma moça Pode ser chamada de moça Trabalhava lá E Falava Vocês são os amigos Do Maurício Né Os gêmeos E tal Você tem um canal No Youtube Começou a conversar Com a gente Ah o meu irmão Trabalha em tal editora Uma editora Muito grande Ele é editor Ele tá bem interessado Em conhecer vocês Tipo Cara Muita sorte Muita sorte O Maurício Falou com ele Eu falei com ele Ele tá muito interessado Posso passar o contato dele Pra vocês Tipo Claro Bebe Tipo Eu acho que era editora É uma das que a gente Mais queria Né Contato E aí Passou o contato É assim É que mais fecha Com o nosso público Do mundo E aí Beleza Cara Basta E um vídeo lá Faceiro Daí A gente Ah vamos esperar um pouquinho Que o Afonso Solano Vamos ver se eu consigo Já que a gente não conseguia Mais entrar no fio Que tava fechado Vamos ver se a gente Consegue trocar uma ideia Com ele E a gente esperou Né As últimas pessoas E aí quando ele tava saindo Eu falei Ah Afonso Sou eu do Twitter Cara Tem como tu autografar Aqui Ele Pô Claro Dá tempo Mais um dá tempo E a gente começou A trocar uma ideia Com ele também Falar que a gente Era escritor Que a gente Canoneou tudo E aí ele pediu Sobre o que eram Nossas histórias Até que eu cheguei E falei Cara Eu ainda tenho Uma última proposta De livro Tu é curador Da Leia Tudo Tendo em vista Que a gente não conseguiu Entregar pra Leia Porque não tinha Ninguém no editorial Da Leia Na Bienal Se quiser Eu deixo contigo Pô Bacana Deixa sim Vou dar uma lida E o Edu Deixou um exemplar Da você eterna Com ele Já que eu não tinha O buco proposto Mas deixei lá Assinei pra ele Falando que Cara Ele foi um dos caras Assim que Que eu pensei Pô Dá certo Escrever fantasia Sabe Esse é uma das provas Que dá certo Escrever fantasia No Brasil Deu tudo certo Cara Conheceu um Afonso Ontem Até foto com ele Passei no Instagram Passei no Twitter E foi bem legal Esse último dia Foi muito interessante Tava sendo o pior dia De todos E se transformou Acho que no melhor Cara Foi o melhor dia Tendo em vista Que uma editora grande Veio atrás da gente E aí já Ontem né A gente entrou em contato Com as Com as Editoras Que pediram pra gente Entrar em contato Esse cara foi Foi uma delas E já estamos Conversando Cara Que era legal Muito show Muito show Então Vou agradecer aí A vocês Que Querendo ou não Tornaram isso possível Valeu Obrigado Continuem assistindo Nossos vídeos Pelo amor de Deus Que a nossa Subsistência Depende disso Tanto como Escritor Tanto como Youtuber Também Que paga um dinheirinho Dinheirinho Muito Dinheirinho Mas não é pelo dinheiro Que a gente tá A gente podia ter Todos os vídeos Não monetizados Não faria diferentes Mesmo Não faria diferentes Mas cara Vamos dar um up Nas visualizações Divulga O pessoal divulga Nas nossas redes sociais Pô Esse cara Que é um escritor Adoro os livros dele Acho que vai gostar Se conhece Alguém que vai gostar Dos meus livros Também apresenta É muito importante O boca a boca Ainda é o Mais importante A gente teve a Prova viva Na Bienal O mais importante É a recomendação De vocês Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Da nossa historinha Aí na Bienal Porque a gente adorou A gente adora Contar isso pros nossos amigos E É isso Só teve uma parte ruim Que foi daquela editora Azaro deles Azaro deles A gente A gente poderia ser Apadrinhado por eles A gente ia fazer eles crescer A gente sabe que a gente A gente conseguiria A gente conseguiria Mas Azaro deles Como eu já disse antes Não sigam nas redes sociais Isso é muito importante Galera Muito importante Não sigam lá Cara a gente responde Todo mundo Então A gente merece A gente segue A gente manda uma mensagem A gente vai responder A gente não responde Só o coraçãozinho A gente responde mesmo Se quiser trocar uma ideia A gente troca ideia Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vamos tentar produzir Todo dia aqui Porque não no Youtube Então Valeu aí galera Não deixa assistir os outros vídeos Longos dias e belas noites E Até mais E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.